Fraqueza, tosse, dificuldade para falar e fadiga. Parece até que estamos falando dos sintomas iniciais de alguma doença, né? Na verdade, a chamada covid persistente ou sequelas da covid-19 são os termos utilizados aos pacientes que continuam com sintomas da doença várias semanas após terem sido infectados pelo coronavírus. Ou seja, na teoria, o vírus vai embora, mas os sintomas continuam, conforme explica Melissa Siqueto, que é nutricionista funcional. A covid, apesar de ser muito nova, ao que a gente tem visto em vários trabalhos, é exatamente isso, essa persistência desses sintomas pós-covid, que cada pessoa responde de uma forma. Então, por ser muito novo, acaba cada um tendo um sintoma, um tipo de resposta dessa inflamação gigantesca que a covid pode estar fazendo no corpo de cada um. Então, as pessoas têm um nível de inflamação muito diferente. Então, o comportamento desse vírus em cada pessoa, em cada sistema imune, trabalha de uma forma. Então, se a pessoa tem uma carga viral maior e ela está mais inflamada, porque hoje a gente acaba tendo uma inflamação de baixo grau, até pelo tipo de alimentação que a gente tem. A gente tem uma alimentação ocidental, rica em farináceos. Então, a gente acaba tendo uma predisposição muito maior, né, a ter uma inflamação de baixo grau. Então, dependendo de como o teu corpo reage ao vírus, vai ser essas sequelas pós-covid também. Novos estudos vêm mostrando que a diabetes é uma complicação a ser adicionada à lista dos danos causados pela covid-19. O que os cientistas ainda não sabem é se o vírus potencializa um problema que já estava em desenvolvimento ou se é a principal causa dele. Uma análise feita por cientistas do Canadá, Índia e Austrália revelou que 14% dos internados com quadros graves de covid desenvolveram diabetes. E não só diabetes, como outras doenças também. Na verdade, o que está acontecendo? Como, às vezes, a covid está sendo o motivo da pessoa estar ficando doente e vão aparecendo outras coisas. Às vezes, a pessoa já tinha uma predisposição, tanto genética, quanto, às vezes, ela até tinha alguns sinais, sintomas de uma diabetes ou de uma hipertensão, só que ela não dava tanta importância, porque, realmente, era uma coisa muito leve. E aí vem essa hiperinflamação do corpo, né, que o covid acaba gerando essa hiperinflamação e acaba vindo à tona todas essas doenças ou pré-existentes, né, que já estavam instaladas, mas elas não tinham um grau muito alto, ou, realmente, a parte genética que já tinha essa predisposição a ter e aí o gatilho foi instalado. O longo período de internação também pode levar à perda de massa muscular e, com isso, o paciente se sente mais fraco e debilitado após receber alta. Investir em sessões de fisioterapias e em uma alimentação de qualidade podem ajudar o paciente no pós-covid. Olha, uma das coisas que a gente tem visto bastante, né, além da perda do paladar, que é muito comum, apesar de que tem pacientes que não perdem paladar, não perdem o olfato, né, o cheiro. Então, assim, uma das coisas que tem tido muito estudo em cima é sobre a fadiga crônica, tá? Que ela atua em todo o corpo, desde a parte muscular, a pessoa fica totalmente incapacitada, incapacitada, às vezes, de até levantar da cama, então ela se sente muito fraca, o corpo dela acaba não conseguindo gerar energia, né, então ela fica muito debilitada, o que acaba, inclusive, atuando no sistema nervoso central, gerando uma neuroinflamação. A alimentação, ela é primordial, ela é a base de tudo. Então, alimentos ricos em nutrientes, em vitaminas, em minerais, às vezes a necessidade de cada paciente diante do seu quadro estar fazendo uma suplementação importante desses minerais, que às vezes a quantidade que a gente absorve, a quantidade que a gente ingere, não é aquilo, geralmente, que a gente absorve, até por essa hiperinflamação do corpo, né?